Agora vou seguir o que a gente vai mencionar aqui é o crime de hedging com o acordo assim. Vou dar a capa de 2020. Quando você está vendo que o povo aqui está o acordo de castigar, que o preço tão alto. Quando o nosso mês, o povo não está sostenível mais. A família com sua carteira está fulmentada. Se você está vendo, a rouba não tem lei para proteger a natureza. Agora vou mirar o governo aqui está dando permissão para ter a natureza, caminhando com uma cerca de um área para a natureza. Bota lá dentro de casa, bota lá dentro de projetos. Aquele corredor com a quebra mangrova de maneira que não está raya está bom. Não tem nenhum tipo de controle. E claramente, agora vou mirar com o país de rouba, nós não temos nem sequer um plano nacional para o reciclagem. Então nós quer papia de green, nós quer gabar de nosso país. Me avisa, nós temos respeito e nós temos compreensão para um viaje de ministro Eymann, para ir a Paris, para ir a um top, assim é importante. Se de verdade se quiser, é mínimo aqui que o ministro Eymann pôr a raça para o nosso país. Para vir com uma lei direita, para investigar o assunto da região, para a direita e dar para o nosso país, para vir com um plano nacional de reciclagem, para algum caso chiquito, que vou pôr a bincu nele, antes de nos portarmos com respeito para o trabalho que o ministro está fazendo. Mas até agora que não, o ministro aqui mostra-nos que está puro papiamento bonito, e nada do que está gabando o mundo, e se está fazendo um farsa. O que é que está fazendo? É a grande confiança de gente, que vai ser uma mentira. Então, a gente tem uma lista com essa mensagem que deve passar na medida, e reparar isso aqui, e para ser over, para o dono da companhia, que vai pagar. Porque nós não colocamos, com o que o ministro Eymann está bem com ele, está puro, para ser popular, mas não a decisão para um aruba sostenível de verdade, para uma carteira do povo aqui sostenível. O que é que o ministro Eymann está perigoso, que está sentado no tipo de coisa tão popular, que o ministro Eymann está no fim de dia, e não ajuda o povo aqui na nada. Ao contrário, o ministro Eymann está perigando a carteira do povo aqui. A mim não está sentado no estul, não está parado no sapato, que é doente de trabalho. O que é que o ministro Eymann está bom, para vocês fazer perguntas, a repreção do povo aqui, a representação do povo aqui, e a pressionar do povo aqui, a repreção do povo aqui, e a repreção do povo aqui, para o ministro Eymann está em ideia, para as preparações para a nossa casa. Um custo é preciso de uma situação diferente. Nós temos o gremio que trabalha com a empresa, o custo do business, e o custo é preciso de uma pessoa que não pode absorber mais custos. Então, nós temos que fazer o gremio que não responde a pergunta se não tem a ideia do Ministro Eyman para não pagar e reparar o que é isso.